E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, começando a nossa terça-feira por aqui, proporcionando a todos uma leitura de acompanhamento afetivo com o tema que trazemos neste dia da semana. Como está o sentimento dele ou dela? Falando do dia de hoje, desse momento, para você saber o que pode esperar, como você pode agir diante da pessoa amada, né? Sendo nesse momento a sua companhia ou você buscando aí uma oportunidade com essa pessoa, né? Nós sempre buscamos considerar aqui as diferentes situações nas quais cada um de nós possa se encontrar para tentar direcionar o máximo possível essa leitura do baralho, né? Então vamos às nossas cartas aqui. Enquanto eu estou embaralhando, peço a sua inscrição, muito importante. É a melhor forma de você participar, somando com a gente, fazendo parte dessa galera. E é claro que você pode deixar o seu like, o seu comentário, tirar a sua dúvida. Fique à vontade, o canal é nosso. As nossas cartas, então, estão postas. Teremos aqui a ajuda das nossas pedrinhas. Na esquerda, uma raulita azul. Na direita, uma ametista, para você poder fazer a sua escolha. Então vai lá. Escolha feita, gente. Então, vamos à leitura das nossas cartas, né? Eu só quero dar um recadinho aqui antes de abrirmos que, para quem ficar até o final do vídeo, independente da escolha das cartas aí, teremos ainda uma leitura de tarô, tá? Com um arcano que vai nos passar um conselho, mostrando a energia presente no momento, abrindo um pouco mais, expandindo um pouco mais a nossa leitura, não só para o campo afetivo, mas de modo geral. Então, se você quiser também receber esse arcano do tarô, fica aí até o final para poder ganhar mais uma mensagem, né? E agora, trabalhando aqui a nossa questão afetiva, começando pelas cartas da esquerda, tiramos ali a raulita azul e já abrimos com uma ótima carta, que é o coração. Mas depois vem a foice, né? Aquele negócio, dá muito para esperar. E a serpente, ó. Começou bem, não terminou muito bem, né? Coração, foice e serpente. Então, o que dá para falar olhando para essas cartas aí em relação ao sentimento dele ou dela? Como está o sentimento dessa pessoa que você tem em mente em relação a você falando no dia de hoje? Nós vemos o seguinte, existe o sentimento, existe uma grande vontade de estar ao seu lado, né? Essa carta do coração está aí mostrando o significado que você tem, a relevância que você tem para essa pessoa, o desejo de viver com você, tá? Mas, ao mesmo tempo, a falta da confiança, que é mostrada por essa serpente e que pode fazer com que as coisas se percam, né? Então, para falar de como ele está ou como ela está olhando para os sentimentos dessa pessoa, nós vemos o quê? O desejo de permanecer com você ou de buscar uma oportunidade com você. Então, essa carta do coração serve tanto para quem está em um relacionamento quanto para quem busca uma oportunidade. Por quê? Para quem está em um relacionamento é o sentimento aí à tona da pessoa que você tem ao seu lado por você, né? O grande desejo de viver com você, de levar a vida ao seu lado, né? É a troca afetiva, é tudo o que faz parte aí de uma vida a dois. E para quem está buscando a sua oportunidade é a reciprocidade nas intenções. Então, se você gosta dessa pessoa, você está vendo que o sentimento é recíproco. Então, também existem desejos que te envolvem aí. Mas, de um modo ou de outro, independente de qual seja a sua situação, nós vemos que essa carta da serpente faz com que essa pessoa não esteja confiando o suficiente em você. Aí fica a questão. É por alguma coisa que você fez? É pela sua conduta? É porque você não está sabendo transmitir confiança? Ou simplesmente porque você lida com uma pessoa desconfiada, né? Que às vezes caça problemas onde não tem e acaba criando confusão em função disso, pelas próprias ideias, tá? De uma maneira ou de outra, essa energia da serpente pode fazer com que a foice se manifeste. Que é o quê? A ideia da ruptura, do afastamento, de deixar um pouco para lá, né? Então, se você está em um relacionamento e de repente todo esse sentimento que está presente pode perder força. Em função da desconfiança, em função da sensação da falta de companheirismo, né? Da empatia, enfim. Fazendo com que o seu companheiro ou a sua companheira se afaste um pouco de você. Se distancie, né? Fazendo com que o sentimento perca a força. Então, é claro que isso não é interessante. Ao olharmos como está o sentimento dele ou dela e você tomando a consciência disso, você sabe o que deve ser tratado. Exatamente para colocar mais confiança onde pode não estar havendo. Se você considera que faz tudo certo, então procura conversar porque talvez seja algo da personalidade, né? Da pessoa com quem você lida. De ser uma pessoa insegura, desconfiada e achar problema onde não tem. Então, é importante haver diálogo nesse sentido para não dar espaço tanto para esse tipo de ideia, né? Aquele tipo de imaginação que não ajuda exatamente para que as coisas não se percam, né? Para que o sentimento não perca a força, para que uma intimidade não seja perdida, ok? Em função de desconfiança. Temos caminho para que as coisas continuem acontecendo numa boa, certo? E é claro que vale dizer o seguinte, assim eu estava falando para quem está em um relacionamento. Então, para quem está buscando a sua chance, vimos que há reciprocidade, que há intenções. Mas, de repente, essa pessoa pode se desencorajar de buscar algo com você também pela desconfiança, né? E o desencorajamento vem aqui nessa foice. Que, de repente, pode fazer com que as coisas fiquem no ar para acontecer e não aconteçam. Então, da mesma maneira, se você tiver a chance de conversar, converse, transmita a confiança, procure entender o que está acontecendo, por que essa sensação aí, por que essa insegurança, né? Se você aprontou, se você fez alguma coisa de errado, então há um motivo, né? Você tem que procurar se retratar em relação a isso. Se não foi o caso, simplesmente o diálogo para tentar colocar mais da segurança que precisa existir, para que a energia proveniente desse coração aí se manifeste, né? E vale dizer que é um tema de acompanhamento, então é assim que se apresenta o sentimento dele ou dela. Falando do momento, não significa que essa pessoa seja, de fato, assim, né? Sempre desconfiada com você. Aí vai de cada um, né? Você sabe com quem está lidando e mais ou menos entende qual é o comportamento. De qualquer forma, pegamos uma carta muito positiva, né? Então, há grandes possibilidades entre vocês, porque o sentimento dele ou dela está sendo manifestado aqui na mesa, mas também algo que pode atrapalhar. E falamos o que é, demos algumas orientações aqui para você procurar conversar e deixar tudo certinho, né? Seja para manter uma relação ou seja para que uma oportunidade que você está buscando não fique sem acontecer, tá? Por mal entendidos, digamos assim. Então, essas foram as nossas cartas da esquerda. Agora, vamos dar uma olhada aqui na direita, tirando a ametista. Aqui vem o cavaleiro, vem o homem e o envelope, a carta, que na verdade ali é como se fosse um pergaminho enrolado, né? A carta 27. Então, o cavaleiro, o homem e o envelope ou a carta, né? Como está o sentimento dele ou dela? A carta do cavaleiro indica coragem, indica disposição, tá? Para poder viver com você, para poder buscar as coisas com você, para fazer acontecer, mas de uma forma que não é precipitada e que não é só motivada por sentimento. Porque temos a carta do homem que fala da razão, né? E a razão traz para ele ou para ela a análise, os pés no chão, tá? Foco na realidade, não ficar sonhando, não ficar idealizando, né? Exatamente para, de repente, não criar um envolvimento emocional muito grande com você antes de constatações que são importantes, tá? Então, a razão é a busca de parâmetros para saber como é estar ao seu lado, como é buscar algo com você, para, aí sim, né? Aplicar essa coragem, a atitude com você, para fazer acontecer, tá? Para que uma conversa ocorra. Essa carta 27 está trazendo o quê? A energia da comunicação. Então, o desejo dele ou dela de conversar com você, sabe? De saber mais de você, de poder te conhecer melhor. A razão está fazendo parte disso, né? Gerando o desejo dessa conversa e que tem a ver com as intenções também para que, diante da constatação dos parâmetros, diante do que ele ou ela busca em você, tá? A partir do momento em que isso seja identificado, aí sim, a atitude com você, para vocês ficarem juntos. Se você já vive uma relação, de repente, ele ou ela está aí, no momento, com você, de fazer um balanço das coisas, né? Como é que está a nossa relação? Será que é por aí mesmo? Será que alguma coisa tem que ser mudada? Tá? Então, bate esse momento da razão, bate essa necessidade de conversar, tá? Porque, às vezes, é assim. A gente está num relacionamento e vai levando, e vai levando, porque serviu, tá? A gente está feliz, assim, e vai fazendo a vida acontecer dessa maneira. Chega um ponto onde as nossas necessidades se renovam, tá? E aí você precisa analisar se está tudo certo para continuar acontecendo. Então, ele ou ela pode viver esse momento com você, tá? Querendo verificar se é por aí, se a relação está acontecendo como precisa, ou se alguma coisa tem que ser feita diferente, né? Para quê? Para a relação continuar se movimentando, para esse cavaleiro aqui continuar atuando, agindo, né? Favorecendo vocês. O desejo dele ou dela é o de permanecer ao seu lado. E o cavaleiro está aqui mostrando essa disposição. Mas, fazendo esse balanço, essa análise, será que a gente está vivendo da forma certa? Vamos conversar um pouco? Vamos trazer à tona a forma como eu estou pensando a respeito da vida? Eu quero também conhecer a sua visão de vida? Vamos saber se a gente está alinhado para seguir numa boa juntos? Eu acho que é esse tipo de sentimento que se apresenta aí, tá? Mas, com certeza, de forma construtiva, para que o andamento da relação seja possível, para que tudo continue acontecendo numa boa. E se você está buscando a sua oportunidade, qual é o sentimento dele ou dela? De te conhecer melhor. Aí sim, vale muito bem essa mensagem, tá? De te conhecer melhor, saber mais quem é você. Conversar, buscar parâmetros. E a razão está aqui, né? Para manter os pés no chão, para não ficar vislumbrando, para não ficar se iludindo com você antes da hora, tá? Existe um desejo de se conectar com você. Então, temos aqui uma reciprocidade também. Se você está aqui é porque você gosta dessa pessoa. Então, você tem aí a possibilidade de saber que isso é recíproco. Há intenções com você. O cavaleiro está aqui mostrando o que pode se converter em atitude, tá? Para construir uma relação com você. Mas, esse momento, tá? De um poder conhecer melhor o outro, das conversas, de pés no chão, para ver o que de fato pode acontecer. E aí sim, a partir do momento onde ele ou ela consegue identificar que você, nesse momento, é o caminho, tá? Para vocês ficarem juntos, para que algo no campo afetivo aí se desenhe, aí vem a atitude, aí vem a movimentação do cavaleiro para tudo poder dar certo. Então, conclusão, não pule etapas, não se precipite, entenda esse momento da conversa, busque o diálogo, tá? Crie oportunidades para vocês conviverem juntos, programação a dois, sabe? Ah, vamos em tal lugar, vamos passear um pouco, vamos bater um papo, é a chance de você me conhecer, de eu te conhecer. E é assim que a energia vai se criando aí, tem tudo para dar certo, tá gente? Então, o sentimento dele ou dela que envolve essa necessidade de poder conhecer melhor para fazer acontecer, ok? E aqui, só retomando, uma grande vontade de estar ao seu lado, mas também uma insegurança importante aí, uma desconfiança que precisa ser tratada para que essa foice não cause problemas entre vocês. Então, o tratamento deve ser dado aqui na serpente, tá? Para nos prevenirmos da foice, fazendo prevalecer o coração, o sentimento, o desejo, a entrega, ok? Então, esses são os sentimentos para a gente retratar o nosso momento. E agora vamos dar uma olhada aqui no tarot, conforme eu prometi, só tirando aí um arcano para nos passar um conselho geral. Aqui é para todo mundo, tá? A gente vai interpretar o tarot de forma geral, passando para você aí um arcano e te dando a chance de ganhar mais uma mensagem das cartas. Então, está aqui o nosso tarot cortado e o arcano que vai abrir para a gente é a morte. A morte que tem a ver com a reciclagem da vida. Aqui já não é mais envolvendo a nossa questão, tá? A nossa pergunta do campo afetivo, o nosso acompanhamento está feito. Então, não queiram associar obrigatoriamente essa carta da morte do tarot a tudo que foi falado aqui com o baralho cigano. É outra coisa, é outra oportunidade aqui para vocês, tá? Enriquecendo o nosso vídeo. Então, de modo geral, o conselho que aparece com o tarot com essa carta da morte é, como eu estava dizendo, a reciclagem, a necessidade da reciclagem na vida. A morte, simbolicamente, representa um momento transformador, um momento no qual você precisa entender as portas que se fecham e enxergar as que se abrem, tá? É o fechamento de um ciclo para que outro possa se abrir, renovando a sua vida. E é importante você trabalhar com aceitação, não querer insistir nas coisas que deram errado, não querer viver com a cabeça no passado. Precisa olhar para a vida, para o dia de hoje, para o que acontece agora e daqui para frente. Não olhe mais para trás, tá? Não olhe mais para as portas que se fecharam. Olhe para as oportunidades que surgem. Porque isso, gente, é automático. Quando você perde uma chance, quando algo termina na sua vida, automaticamente você inicia um novo processo, tá? Uma nova energia está presente para você e é importante visualizar isso, tá? Entender essa transformação. A vida é cheia de transformações, tá? Tudo tem a sua duração, tudo tem o seu período de tempo ali que é para nós vivermos e depois a gente vai viver outra etapa, seja no amor, seja no trabalho, seja no âmbito pessoal, amizades, né? O seu círculo de convivência que se renova. Então, você está com saudade lá de um amigo, vocês viveram juntos uma série de situações. Hoje, por exemplo, já não estão mais em contato. Passou, tá? Cada um seguiu o seu caminho. Vocês tiveram aquele grande momento. Guarde isso na sua lembrança e entenda quais são as pessoas que participam da sua vida agora, entenda qual é o seu contexto, qual é o seu trabalho, quais são as suas possibilidades afetivas e toque sempre adiante. Desenvolva a aceitação, entenda as transformações e compreenda que a vida não para e você também não pode parar. E a morte vem para limpar aquilo que não faz mais parte de você, tá? Exatamente para que você tenha a chance de receber novas energias e continuar vivendo, tá? Então, siga em frente. Esse é o conselho. Certo, gente? Como eu disse, é algo mais enriquecendo a nossa proposta do vídeo. Não tem a ver, necessariamente, com o tema afetivo trabalhado com o baralho cigano, ok? Então, espero que tenham gostado. Agradeço a presença de todos aqui. Foi um prazer fazer mais uma interpretação das cartas. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Bom, pessoal, essa é uma interpretação comentada, algo que eu decidi fazer porque imaginei que algumas pessoas poderiam ter dúvidas nesse vídeo, na escolha desse conjunto de cartas devido, principalmente, a carta da serpente, que é aquela carta que eu falei aqui no caso que representa a desconfiança e que essa desconfiança poderia desencorajar uma situação a dois, apesar do sentimento presente, das intenções presentes com a carta do coração. Aí, de repente, vai ter gente que vai pensar assim ou até mesmo que pode dizer aí nos comentários ah, mas essa é uma carta traiçoeira, a serpente pode mostrar más intenções, né? Como eu sei se essa é uma desconfiança sobre mim ou se é alguém que tem más intenções comigo e que pretende me trair, por exemplo, né? Então, vamos esclarecer aqui. O que a gente tem que fazer para levar em consideração o que eu falei e a interpretação que eu dei? A pergunta que nós estamos respondendo aqui qual é a pergunta? Como está o sentimento dele ou dela hoje? Qual é o sentimento dessa pessoa? Então, é como essa pessoa se sente, tá? A pergunta não é quais são as intenções não é o que ele ou ela vai fazer é como essa pessoa está se sentindo e aí a gente extrai aqui essa sensação de desconfiança o que pode atrapalhar, né? E que pode desencorajar de fato uma busca com você, tá? A foice de repente acaba sendo o resultado disso. Então, esse é o grande segredo nós olharmos para a pergunta para saber para que lado vira essa carta, né? Será que está mostrando que essa pessoa desconfia de mim ou mostra que eu devo desconfiar dele ou dela? A pergunta qual é o sentimento dele ou dela? É assim que essa pessoa se sente, tá? não é não faz parte das intenções não faz parte do que ele ou ela está fazendo com você tá? É como se sente e devido a esse sentimento a serpente está acompanhada da foice, né? Que aí vem com a ideia do quê? Da ruptura do afastamento como eu falei a pessoa se desencorajando de repente de buscar algo com você ou de permanecer ao seu lado se essa sensação prevalecer se isso não for tratado vemos que há também um sentimento muito grande intenções muito positivas o desejo de se entregar a você de compartilhar a vida com você mas há esse obstáculo aqui que deve ser tratado que deve ser conversado pra nos prevenirmos da foice né? então fiz esse complemento aqui com uma interpretação comentada e buscando explicar de que forma devemos olhar pra carta sempre levando em consideração a pergunta feita pra saber como a gente direciona a mensagem que ela nos passa certo? Então fico por aqui agora sim espero ter proporcionado mais esclarecimentos aqui com essa interpretação comentada um abraço gente até o próximo vídeo e aí Obrigado.